Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projetou que a safra americana de soja 2021-2022 deve chegar a 123 milhões de toneladas. Preço do leite começou o ano em queda para o produtor e o milho apresentou aumento superior a 16% no preço médio comercializado entre janeiro e fevereiro desse ano. E o SDA elevou sua previsão para importações de milho da China em 2020-2021. E vamos falar sobre proteínas alternativas, mercado de suínos, frangos e ovos, agora no início deste ano. O Agora Agro já está no ar. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projetou que a safra americana de soja 2021-2022 deve chegar a 123 milhões e 100 mil toneladas. Isso representa uma alta de 9,4% em relação à safra anterior. Mas o que importa no momento é que os estoques americanos foram projetados em 3,9 milhões de toneladas, enquanto o mercado esperava pelo menos 5 milhões de toneladas. Esse é o terceiro menor volume estocado da história americana. E, diante disso, a diretoria de operações da AG Research acredita que a tendência é de alta. Segundo a AG Research, os Estados Unidos ainda foram, assim, tímidos ao projetar essas exportações americanas e a demanda chinesa pode surpreender, levando os estoques ao menor nível da história. Além disso, se as condições climáticas não colaborarem com os produtores de soja dos Estados Unidos, no meio do ano, a AG Research afirma que a Bolsa de Chicago pode subir ainda mais. E se tivermos qualquer problema na safra americana, podemos falar em Chicago, a 15 dólares por bushel. Isso representa 33,7 dólares por saca de soja. O preço do leite começou o ano em queda para o produtor. A média é de um recuo de 4,3% em relação a dezembro, com o litro chegando a R$ 2,03. No acumulado do ano, entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, nós tivemos uma alta de quase 50%. Segundo o Centro de Inteligência do Leite, o da Embrapa, mesmo com o avanço anual, o aumento nos preços dos principais insumos, ele tem pressionado a relação de troca para o produtor, que piorou. Em janeiro, o produtor precisou de 56,8 litros de leite para adquirir 60 quilos de uma ração, de uma mistura concentrada, que é 70% de milho e 30% de farelo de soja. Uma alta de 26% em relação a janeiro do ano passado. Agora, no acumulado do ano, o leite UHT, aquele de caixinha, teve elevação de quase 25% e o leite em pó, 18%. As exportações brasileiras de leite recuaram 9,4% em janeiro, com 7,5 milhões de litros. E em relação ao mesmo mês do ano passado, também teve queda de 43%. Já a importação no mês caiu quase 18%. Em relação a janeiro do ano passado, no entanto, o volume cresceu 82%, com 149 milhões de litros. Pelo preço atrativo do milho, que apresentou aumento de quase 17% no preço médio comercializado entre janeiro e fevereiro, a comercialização da safra 20-21 de milho avançou lá no Mato Grosso. E com isso, a safra que está sendo semeada já alcança perto de 70% de comercialização. A semeadura está atrasada em relação à safra passada. As negociações da safra 2019-2020 já alcançaram 99,5% do volume produzido e preço médio de R$ 66,50 a saca para o mesmo período. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, elevou a sua previsão para as importações de milho da China em 2020-2021 para um recorde de 24 milhões de toneladas, um aumento de 6,5 milhões de toneladas ou 37% de sua projeção de janeiro em comparação com 7,6 milhões de toneladas em 2019-2020. A demanda da China por rações continua a aumentar à medida que seu rebanho suíno se recupera da febre suína africana. Pelo menos prevê-se que a China seja o maior importador mundial de milho agora neste ano, 2020-2021, seguida pelo México com 16,5 milhões de toneladas e o Japão com 15,6 milhões de toneladas. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado de suínos, frangos e ovos. Isso no início agora deste ano, 2021. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Pai Jesus e o Espírito Santo, a Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Felipe de Lima Junqueira. O Felipe, ele é zootecnista, mestre em nutrição animal e alimentos para monogástricos. E nós vamos falar sobre proteínas alternativas, mercado de suínos, frangos e ovos, agora no início deste ano 2021. Felipe, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para discutir um tema interessante, um tema muito pontual, e um tema que, a princípio, pode ser até, vamos dizer assim, meio perigoso, porque nós estamos aí com preço de soja, com preço de milho lá em cima, e isso dificulta o custo e aperta o custo de produção para o produtor. Tudo bem, Felipe? Tudo certo. Olá a todos os nossos amigos telespectadores. É isso mesmo que você acabou de falar. Nós estamos entrando aí, em 2021, com relação de troca e custos de produção apertados. Nós vimos no início deste ano, principalmente o suinocultor e o avicultor de postura, sofrendo mais aí com relação aos custos de produção, porque os preços dos seus produtos principais, dos animais exterminados aí, e dos ovos, acabaram derrapando, caindo mais firme no início deste ano. Então, nós tivemos aí um cenário de preços firmes para o milho e para o farelo de soja, principalmente porque a colheita do milho e a primeira safra, em andamento hoje, tem tido revisões pontuais pela Conab para baixo. Isso tem pressionado os preços. Nós tivemos também um atraso nas chuvas ali no final do ano, colaborando com esse cenário aí de atraso agora na chegada desse milho e primeira safra, mantendo os preços no mercado do milho, firme, principalmente, nesse começo do ano. Seria para a gente já estar observando esse milho chegando no mercado. Nós estamos com esse atraso, então. E com relação à soja também, nós observamos esse atraso por conta da chuva observada e os estoques aqui no mercado interno baixos. E para piorar, para contribuir com esse cenário negativo com relação aos produtores, os preços do suíno terminado, pelo menos aqui em São Paulo, e da caixa de ovos aí no primeiro mês, em janeiro ali, eles tiveram uma forte queda com relação à virada de ano. Quer dizer, isso tudo coloca a situação do produtor, vamos dizer assim, quando a gente tem que fazer uma relação de troca, coloca o produtor numa situação meio delicada, né? E aproveitando esse gancho que você falou, nós também temos um problema muito sério, que é a economia da maioria do povo brasileiro. Hoje nós temos aí um contingente muito grande de pessoas passando por uma privação financeira meio complicada e parece que a gente está assim meio sem um norte, uma definição do que poderá acontecer e que juntou com preço de milho, alto preço de soja, preço dos insumos alto, Covid que veio para complicar o meio ambiente, a economia e o desemprego. Quer dizer, esse conjunto faz com que as coisas fiquem um pouco complicadas, né, Felipe? Exatamente. E aí, além disso tudo, nós tivemos também um outro fator contribuindo nesse começo do ano com relação aos preços pagos aos produtores, principalmente no mercado suinícola, que foram as exportações aí de janeiro para fevereiro perdendo um pouquinho do ritmo, aumentando então no mercado interno a disponibilidade da proteína num preço em que o consumidor não estava conseguindo mais acompanhar. Por outro lado, essa dificuldade maior hoje de poder de compra com relação à população acabou favorecendo o mercado de ovos, o avicultor de postura. Em janeiro, os preços caíram muito firme com relação ao mercado de ovos. Nós saímos ali da casa de 60 a 70 reais a caixa com 30 dúzias de ovos, chegando hoje uma retomada e principalmente no mercado interno da busca por alternativas mais baratas a uma caixa na casa de 126 a 120 reais aqui em São Paulo, nas Granjas Paulistas. E esse cenário também foi observado de queda ao longo de janeiro para o mercado suinícola, para o suinicultor. Nós vimos os preços caindo na casa de 150 reais até uma margem de 130 em meados de janeiro, retomando agora esses 150 reais nos últimos dias, mas ainda assim abaixo dos melhores momentos que nós observamos em novembro. Essa alta que nós observamos nos últimos dias ela vem muito mais associada ao mercado interno que buscou por alternativas sendo a primária a proteína de frango no geral, a carne de aves e aí os ovos entrando como a segunda opção, como a primeira e segunda opção as carnes de aves em geral, a proteína de aves em geral. E aí o mercado de suínos que vinha pegando a onda muito firme das exportações acabou não segurando o fluxo que caiu ao longo de janeiro e agora vem retomando passadas festividades chinesas e esse mercado interno não acompanhou aquele movimento de baixa demanda no mercado interno por proteína de suína acabou não acompanhando e os preços não aguentaram. Por outro lado, os preços no mercado de frango e de ovos acabaram sendo favorecidos ao longo de janeiro e fevereiro retomando a patamares no caso do frango a gente nem viu alteração com relação ao preço do frango vivo porque a demanda interna hoje acabou se deslocando como nós temos observado o preço no mercado do boi gordo o preço da carne no atacado subindo muito a gente teve junto com esse movimento de desemprego em alta e os outros cenários que não colaboraram com a economia uma mudança e uma busca maior por essas proteínas se nós formos analisar o momento das exportações para a carne de frango em geral ele é o pior com relação às três proteínas ele é o menor com relação às três proteínas ainda está em um bom ritmo mas o mercado interno acabou sendo responsável por absorver boa parte disso então houve essa mudança no comportamento da população sim e a carne suína acabou pegando a onda da crise na China e agora nesse começo indiano acabou sentindo um pouco essa queda com relação aos embarques mas já retomando agora na última semana de fevereiro um pouco da firmeza é e o pior de tudo isso é que deixa o produtor mesmo o preço subindo e sobe mais para o consumidor do que para o produtor deixa o produtor numa situação difícil com uma margem muito estreita muito apertada e às vezes até sem perspectiva do que vai acontecer lá na frente Exatamente nós estamos tratando aqui no caso de um ano com expectativa de preços firmes para todos os insumos principalmente atrelado a essa demanda internacional firme o câmbio ainda não há perspectiva pelo menos pelo Banco Central ainda a gente tem uma movimentação para baixo da casa dos 5 reais então a expectativa é de preços firmes com relação aos insumos que acabam pressionando os produtores e por fim o consumidor final acaba sendo prejudicado também só que não quer dizer que essa alta com relação aos preços para o produtor reflita em uma margem melhor para ele então é um dilema hoje tudo tem que ser ponderado e colocado na ponta do lápis com relação às contas porque se não no final do ano se não tiver um planejamento bem adequado a conta não fecha ainda mais em um ano de tantas incertezas digamos assim como a gente havia comentado covid exportações tem ainda o ritmo da retomada do plantel suíno que pode influenciar também o mercado doméstico uma parceria entre Estados Unidos e China com esse novo governo então tem muitas variáveis para esse ano que devem ser levadas em consideração pelo produtor e principalmente com relação aos custos de produção sendo a mais impactante digamos assim onde 70% dos custos a gente leva em consideração e a dieta dos monogásticos em geral de maneira geral a ideia que pelo menos eu tenho formada é o seguinte você sobe três degraus na escada e às vezes desce dois e aí você pega uma força em bala sobe quatro mas cai um então está um mercado assim meio complicado e quando você para para pensar de maneira geral nós temos um agravante que nós já falamos aqui que é o poder de compra da população de uma boa parte da população que também não comporta o aumento dos insumos quer dizer pode subir insumo vai subindo vai subindo está bom para o produtor está vendendo está exportando mas nós temos que lembrar que quem garante o mercado mesmo para valer do produtor brasileiro é o mercado interno e o mercado interno não está assim vamos dizer muito bonito não na fotografia exatamente e até essa semana fiz uma análise com relação a isso nós falamos com relação ao PIB do agronegócio o PIB do agronegócio ele subiu ele foi o único que segurou a ponta do PIB nacional só que para esse ano o PIB do Brasil para nós termos uma melhora com relação ao agronegócio pode se sustentar mais mas o setor de serviços ele precisa retomar esse ano nós precisamos ter uma melhora principalmente nesse setor que compõe quase 70% do PIB nacional então nós precisamos passar primeiro por essa retomada da economia como um todo para aí ver o reflexo com relação aos custos a população consumida no mercado interno porque senão a gente fica num cabo de guerra chega uma hora em que o consumidor ele não consegue absorver essas altas nos preços e o produtor ele não consegue repassar também a alta nos custos porque o mercado interno como a gente bem tratou aí ele responde pela maior parte da produção hoje no Brasil como um todo é verdade bom eu conversei com Felipe Lima Junqueira ele é zootecnista ele é mestre em nutrição animal e alimentos para monogástricos e nós falamos aqui do dia a dia principalmente da carne de frango da carne de suínos ovos enfim é um mercado meio complicado esse ano vai ser mais um ano de aprendizado muita conta muito planejamento bom Felipe eu agradeço a sua participação no nosso programa foi sensacional as portas estão abertas aí para vocês aí da Scott Consultoria para a hora que quiser nós temos espaço aqui para vocês ok muito obrigado pela sua participação nós é quem agradecemos e a Scott Consultoria está sempre à disposição de vocês precisando estamos às ordens falou um abraço obrigado Felipe tchau abraço e o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase cultivar novas ideias não é tão difícil difícil é livrar-se das velhas um grande abraço muito obrigado pela sua companhia que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa tchau